E a gente abre espaço agora para uma reclamação que foi enviada para o WhatsApp da TV Tribuna. A Compesa teria feito uma obra na rua Doutor Israel Vieira Ferreira, que fica no Bom Sucesso em Olinda. E pasmem, deixou um vazamento no local, viu? Há 15 dias, quem mora na parte alta da rua está sem água na torneira. Nem um pingo d'água. A denúncia é do telespectador Washington da Silva, que fez um vídeo e mandou pra gente. Solta aí. Esse aqui é um vazamento que a Compesa foi tirar. E aí, como é que deixou? Estragando água. Ajuda aí, Compesa. Por meio de nota, a Compesa disse que não tinha registro da situação relatada, porque nenhum morador formalizou a questão na central de atendimento ao cliente, através do número 0800-081-0195. Mas o reparo do vazamento vai ser executado amanhã, dia 28, e o abastecimento da área vai ser acompanhado pelos técnicos da companhia, em virtude dos serviços realizados. Se você tem uma denúncia a fazer da localidade em que mora, entre em contato, viu, pelo WhatsApp da TV Tribuna, que aqui você tem vez e tem voz. 97307-1315.